E a palavra a respeito dessa nova liderança das terras tupiniquins é diversidade. Veja só isso daqui, Drag Queen vai comandar a assessoria da Secom, mas que maravilha, mas que coisa boa. Vamos comentar um pouco a respeito disso, meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu te convidei a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. O primeiro link na descrição é da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E ao utilizar meu link para cadastrar, se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com API em várias corretoras de criptomoedas. Não sabe o que é API, não sabe o que é corretora, não sabe o que é robô, enfim. Acesse esse segundo link e você entende tudo isso. Entendido? Essas informações... Então vamos comentar aí a respeito disso que ocorreu. Então olha só, a gente sabe que existe aí a SECOM, né? Que é a Secretaria Especial da Comunicação. Então, essa pessoa que intitula-se Ruth Fez Seremos, foi colocada aí como uma assessora de diversidade. E publicamente, Ruth considera-se uma pessoa, abre aspas, negra nordestina, educadora, artista, integrante do MST e defensora dos direitos humanos. E ela ainda afirma, né? Sou uma bicha preta nordestina do interior do Pernambuco com trajetória no MST. A gente viu que, no último período, as pautas que envolvem os direitos humanos foram excluídas do Executivo. Eu vou dizer um negócio pra vocês, sabe? Eu acho que essa história de todo esse conceito em torno de pautas identitárias, representatividade e qualquer tipo de favorecimento para uma pessoa só por conta da forma com a qual ela usa o bumbum dela, é um absurdo gigantesco, né? Então, quer dizer que porque a pessoa, na hora de ter uma relação íntima, ela prefere usar o bumbum, ou prefere usar o bumbum das outras pessoas, ou ela prefere ficar de um jeito ou de outro, ou na rua, porque ela usa uma peruca, usa cabelo comprido, usa cabelo curto, gosta de se parecer assim. Você escolher funcionário, como diria o Olavo de Carvalho, né? Se você escolher funcionário, se você escolher alguma pessoa por um cargo, e na verdade a frase dele era só voltar da política, mas a gente pode expandir pra todo o resto. Você escolher pessoas com base em preferências sexuais é tão útil pra sociedade quanto você escolher pessoas com base em preferência gastronômica. Então, que sentido faria a gente colocar uma pessoa, por exemplo, que é boa apreciadora de macarrão ou não no comando de qualquer coisa, né? Não faz sentido nenhum. Mas, essa história tá tão sem sentido, tão sem sentido, que não basta você favorecer pessoas por conta de suas preferências íntimas, como também existem cargos absurdos como assessora de diversidade. O que pra mim é uma ofensa absurda. Por quê? Uma ofensa gigantesca. Porque a partir do momento que você quer colocar, por exemplo, uma lei que favorece alguém pelo fato de como ela age em sua intimidade, ou do que está em seu DNA, ou sua cor de pele, ou alguma coisa nesse sentido, ou como ela se considera diferente de sua própria imagem, ou do que constava no registro de nascimento, você simplesmente está chamando a pessoa de incapaz diante da sociedade. quando eu penso que é justamente o contrário. As dificuldades e as aflições das quais passamos na vida são o que nos tornam mais fortes. Então, uma pessoa que passou por estágios de preconceito, passou e superou tais adversidades na vida, são justamente as pessoas que têm mais força para lutar por seus interesses, por seus ideais. Então, quando você pega toda essa palhaçada de sistema de cota e leis de favorecimento de minorias, você vê que tudo isso, inclusive, não é a doença da sociedade. Isso daí é o sintoma da doença maior que está invadindo o Brasil e o mundo. Esse tipo de tendência, gente, você assassinar um português, você vai lá, estuda vários anos da sua vida, desenvolver uma língua portuguesa com base no latim, e daí, progressivamente, o pessoal começa a estragar a língua, estragar tudo sem base nenhuma, só para que o fulaninho não sinta-se ofendido por alguém, o designá-lo de alguma coisa que ele realmente ou é, mas ele não se sente tal como. Então, se alguém chega e fala alguma coisa para mim, meu nome é Marcos Eduardo, em vez de falar, ô Marcos Eduardo, ah Marcos Eduardo, nossa, eu vou me ofender por conta disso? Se eu sei quem eu sou e eu estou seguro comigo mesmo, por que cargas d'água? Eu me ofenderia em alguém errar, ou dizer um artigo diferente daquilo que eu desejo ser chamado. Se alguém trocar o meu nome, eu posso até, de certo grau, não gostar, mas isso também não me daria motivo nenhum para processar outra pessoa, isso já está ocorrendo, gente. Ah, quando você fala ô fulano ou a fulana, já está dando hoje, já está gerando motivo para processo judicial. Não, mas a pessoa, ela deixou claro em determinado momento da vida que ela não é a Beltrana, ela é ô Beltrano, ou e Beltrana, por que não? Por que não? Eu até certo ponto, fiz bastante piada já, nessa história também de gênero neutro, eu fiz bastante piada e eu parei por quê? Porque as pessoas se sentiram ofendidas? Não, é porque eu comecei a perceber que isso daí, e de fato, mesmo sendo levado em bom tom, e de uma forma bem humorada, ainda assim, só de você fazer piada com isso, você já está propagando essa ideia e esses conceitos. Bom, se você duvida, como que o Bolsonaro ficou famoso? Com base em meme. O pessoal pegava as tiradas dele que ele dava, aí soltava um, ah, não jogava, não jogava, não jogava, aí o pessoal ficava fazendo meme, 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 e foi assim que ele, que ele, que ele ficou famoso, ganhou, chegou até o cargo de presidente da república, federativa brasileira. Foi ou não foi? Estou mentindo aqui? Claro que foi por causa disso. Tinha várias páginas de humor político, em que o Bolsonaro era o epicentro. Então, de mesmo modo, se antes você brincava com esse tipo de coisa, nem brinque, não dê atenção nenhuma para isso. O nome verdadeiro da pessoa é Erivan Hilário, de 38 anos, natural de Santa Maria, de Boa Vista, deu vida ao ser chamado Ruth Venceremos em 2015, ao se engajar na militância do movimento gaysista no MST, do qual participa desde os 13 anos de idade. A coluna no ponto, analisa e traz informações já... Ok, beleza, aqui estão fazendo comercial do próprio jornal. Mas então, gente, eu volto a dizer, e repito, essa sociedade está doente, as pessoas não conseguem mais discernir aquilo que está óbvio diante de seus olhos. As pessoas não acreditam mais no que veem, mas no que aprendem a dizer. As pessoas não se importam mais com os fatos, não se importam mais com a realidade. As pessoas estão mais preocupadas em como fazer a realidade encaixar-se aos fatos que lhes foram contados. É pura e simplesmente isso que acontece. do nosso time, que nós a gente revela